Salam Aleko meu bruxo! Se tu não me conhece, eu sou o Palestino do canal Palestino Design e hoje eu vou estar te mostrando aqui algumas ferramentas pra tu vetorizar um desenho passo a passo no Adobe Illustrator Então eu vou estar trazendo uma imagem aqui pro Adobe Illustrator utilizando o Ctrl Shift P tá? O Ctrl Shift P é o modo de inserir uma imagem aqui no Adobe Illustrator Eu vou deixar lá na área de trabalho, já vai tá minha imagenzinha, eu vou dar dois cliques e vou clicar aqui, ele vai trazer a minha imagem aqui pra dentro. Não é sempre que tu traz uma imagem pro Adobe Illustrator que ela já vai ser, já vai estar em vetor, tu tem que vetorizar ela Mas antes da gente começar, mano, já deixa o teu likezão aí, porque vai ter várias dicas brabo pra ti aí. E se tu já é nego velho da vetorização com certeza tu vai, de repente tá aprendendo ou relembrando alguma coisa que a gente vai fazer aqui. Então a gente trouxe a nossa imagem aqui pro Adobe Illustrator o que eu sempre gosto de fazer é o seguinte, rapaziada selecionar ela aqui, né ou ela já está selecionada, eu vou lá no incorporar pra trazer essa imagem pra dentro do meu arquivo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e baixar a opacidade por quê? Porque a gente precisa desenhar por cima, mas a gente precisa ver aquilo que a gente tem que vetorizar. E se a gente deixar 100%, vai atrapalhar a nossa visualização do que a gente está fazendo e do que que é a imagem. Então eu costumo baixá-la aqui pra uns 39% ou, né, vai ser de acordo com o que tu acha bom pra tua visualização. Então os 30% ali dentro dos 30% até os 40% é uma boa visualização. Aí a gente vai vir aqui nas camadas, as layers e vou bloquear. Geralmente as camadas ficam aqui na direita e as ferramentas lá pra esquerda. Bloquei eu vou criar ali no maisinho vou criar uma nova camada. Criou uma nova camada, agora a gente começa o nosso processo de vetorização. Existem inúmeras maneiras de tu vetorizar uma imagem na do Bluestrator. Pen Tool ferramenta lápis, ferramenta brush, enfim, vários vários tipos de ferramenta. A gente vai utilizar hoje a ferramenta lápis, que é a letra N. Essa ferramentinha ali, ó. Só que pra tu utilizar ela, ela necessita de algumas configurações. Por quê? Porque às vezes pode dar problema na hora de tu fazer o teu traço e tu não conseguir controlar ele. Então a gente vai apertar o Enter e vai abrir este painelzinho que vocês estão vendo aqui, ó. Este painelzinho. Geralmente ele vem aqui, ó. Bem no meio. A gente vai deixar um pouquinho pra cá, nesse próximo aqui. Por quê? Porque eu não quero ele nem muito preciso. Quanto mais preciso, mais pra esquerda, mais tremido ele pode ficar. Quanto mais suavizado, mais arredondado ele pode ficar. E eu quero o meio termo. Eu não quero nem muito preciso nem tão suavizado. Só que eu costumo utilizar aqui, ó. Perto ali do suavizar. Então eu vou deixar essas opções marcadas também, pra preencher novos traçados de lápis. Essas aqui eu deixo desmarcada e as outras duas marcadas com essas configurações. Aí é o seguinte. A gente vai pegar a nossa ferramenta lápis. Aqui a gente tem a parte do preenchimento e a parte do contorno. Eu vou apertar a letra D de dado e ele vai resetar as minhas cores, ó. Virou o preenchimento branco e contorno preto. Então agora aqui eu vou clicar como o meu preenchimento tá na frente eu vou clicar aqui nesse vermelhinho na diagonal e ele vai tirar o meu preenchimento e vai deixar só o contorno preto. E eu agora com a ferramenta lápis, com as configurações que eu já fiz eu simplesmente vou vir aqui e vou fazer o meu traçado. Fiz o meu traçado. Tá da hora. Eu posso selecionar com a ferramenta lá, ó. Mexer a ferramenta de seleção. Eu posso selecionar o meu objeto e aumentar lá em cima o traçado. Girando o scroll do mouse pra cima eu consigo aumentar ou diminuir o meu traçado. Eu vou deixar aqui, de repente, aqui com um dois, ok? Deixei com dois, vou dar um enter. Outra coisa que eu vou fazer, que o traço do Simpsons a gente percebe que ele é um traço que ele termina arredondado nas pontas. Outra dica bem importante pra ti. Seleciona aqui vai lá em traçado, vai aqui abrir as opções de arremate rapaziada. Então a gente vai vir aqui, ó no arremate e vamos botar o redondo. Olha ali, ó. Ele tava quadrado, a gente vai deixar redondo. Agora todo o traçado que eu fizer, ele vai sair com essa configuração. Lembrando que conforme tu faz aqui, ó, se tu acabar errando, não tem problema. Dá um Ctrl Z e volta. Mas com as configurações que a gente colocou, ó, lembrando que eu tô fazendo isso aqui no mouse, ele vai ficar bem bacana o nosso traço bem fácil de tu fazer, ó. Caso tu ver que tu errou, vem com a ferramenta A, clica na ferramenta A ela serve pra tu mexer nos pontos a ferramenta V, a letra a letra V, a varinha preta lá, tu mexe no objeto. E a ferramenta A, a letra, a varinha branca, tu mexe nos pontos do objeto. Coisa que com a ferramenta A, a ferramenta V, que é a varinha preta, tu não consegue entrar nos pontos do objeto. Aí aqui a gente tá fazendo, no caso, essa nossa vetorização, a gente tem que ficar porque que eu fico, geralmente, não só eu, mas a maioria dos designers ficam tirando o zoom e colocando o zoom. Por quê? Porque tu, às vezes o, o, tu quer visualizar de perto, mas tu quer ver o todo. Como que eu dou o zoom aqui no do Illustrator? Segurando alt e girando o scroll do mouse, ó. Se eu giro o scroll pra cima, ele dá zoom. Se eu giro pra baixo, ele tira o zoom. Lembrando que aonde o meu mouse estiver, é aonde ele vai dar zoom, ó. Isso é uma dica bem interessante. Onde eu coloco o meu mouse e giro pra frente, é onde ele vai dar o zoom do meu desenho. Aí agora aqui, é aquela vetorização básica, né? Leva um tempinho pra gente fazer esse passo a passo aí, da vetorização completa, mas não tem nenhum mistério. Simplesmente tu vai fazendo com o teu mouse, não tem problema nenhum. Como eu falei, se tu errou muito, tu dá um Ctrl Z. Se tu vê que dá pra consertar ali no mínimo o erro que tu fez, tu continua o teu desenho e vai com a ferramenta A, ó. Que nem aqui, ó. Aqui eu errei um pouco, venho com a ferramenta A, puxo os pontos que eu quero com a ferramenta A, ó. Clicando no ponto, consigo puxar e ajustar aquilo que eu errei. Então, olha só, outra dica bem importante. Eu sempre deixo ativo as minhas linhas guia. O que que são as linhas guia? Percebe que quando eu boto a mão aqui, o mouse em cima da linha, aparecem essa, esse contorno, o que que quer dizer isso? Quer dizer que minhas linhas guia estão ativadas. Como que eu ativo as linhas guia? Ctrl U. Se eu apertar o Ctrl U, ele vai desativar. Eu tô passando o mouse aqui em cima da linha, não tá acontecendo nada. Mas se eu apertar o Ctrl U, ele vai aparecer de novo, vai habilitar minhas linhas guia. Isso serve pra gente conseguir colocar exatamente linhas uma em cima da outra. Vou dar o exemplo. Aqui, no caso, eu tinha feito o meu traço, ele ficou fora da linha. Como que eu faço pra anexar agora? A gente vai vir com a ferramenta A, que mexe no ponto. Eu vou clicar nessa linha, ó. Vai aparecer aquele pontinho ali, eu vou clicar nele, ó. Cliquei nele, tá selecionado. E agora eu vou arrastar ele aqui, ó. Exatamente pra cima da linha. Por quê? Porque ele vai pegar e vai ter tipo um magnetismo. Ele vai botar em cima da linha ali. Eu vou ter a certeza de que vai ficar exatamente em cima da linha que eu fiz. Isso é uma dica muito importante. Ctrl U, ele ativa e desativa as tuas linhas guia, que vão deixar esse magnetismo de uma linha em cima da outra com total certeza pra não ficar, de repente, uma arte torta ou, de repente, até não fechar a linha e na hora que tu for fazer uma pintura, de repente, com o Pathfinder não funcionar. Provavelmente essas são as dicas que eu teria pra dar aqui inicialmente. A gente vai continuar o nosso trabalho aqui. Caso surge alguma dica, eu vou estar mostrando pra vocês. aqui, surgiu um momento que pode ajudar vocês também. Percebe que alguns ficaram muito arredondados, alguns ficaram pontudos. Quando eu quero mexer nas hastes, eu mexo aqui com a ferramenta A e ele mexe nas duas ao mesmo tempo. Se eu quero mexer só em uma, eu seguro Alt e ele vai fazer esse trabalho de eu mexer só em um lado e deixar o outro sem mexer. Aqui, no caso, eu vou mexer as duas. Vamos arrumar aqui também. Só que, às vezes, eu quero mexer só em uma. Eu vou segurar o Alt e ele vai fazer com que eu mexa só em uma. Mas também tem outra questão que eu quero arredondar os cantos também. Não só as pontas, as extremidades. Eu quero os cantos também. Como que eu vou fazer isso? Vou selecionar meu objeto, meu traço, no caso. Vou lá no traçado e agora aqui no arremate redondo, eu vou no canto que eu também quero redondo. Então, no caso aqui o canto estava reto, agora eu vou deixar ele redondo. A partir de agora, todos os objetos que eu fizer, eles vão estar com o canto arredondado. Depois que a gente fez todo o nosso traçado, a gente pode até tirar aqui pra visualizar, ó. Tá tudo certinho. A gente só tem que fazer uma coisinha agora pra gente poder depois pintar com o nosso patch finder. A gente vai pegar e vai fazer uma linha. Na mesma camada, a gente vai pegar e vai fazer uma linha aqui, ó. Pode ser com a Pentool, pode ser com a ferramenta lápis mesmo. Só pra fechar o nosso desenho, ó. Então faz uma linha aqui, reta. Segurando o Shift, eu tô fazendo com a ferramenta lápis, ó. E uma linha reta aqui embaixo, ó. Que é pra nós podermos fechar o nosso desenho pra gente fazer a nossa pintura. E agora com a ferramenta aqui elipse, ou a letra L, eu vou segurar o Shift e vou fazer um círculo aqui, mudando pra preenchimento. segurar o Alt e vou duplicar. Opa! Você pegar a ferramenta de mover o objeto, a seleção, e vou arrastar pra lá, ó. Pra fazer com o Alt duplicar e fazer o olhinho dele. Como que eu apago? Ferramenta Shift E é a borracha. Eu simplesmente vou vir aqui e vou apagar só o que tá selecionado. E tá pronto aí a nossa base. Agora, rapaziada, aqui na nossa camada do desenho, a gente vai desbloquear, segurar o Alt, não, segurar o Shift e o Alt e vai duplicar o nosso desenho pro lado aqui, ó. Shift o Alt, dupliquei pro lado. Nessa imagem aqui, a gente vai aumentar a nossa opacidade pra 100%. Por quê? Porque agora a gente vai utilizar essas cores que tão aqui do lado, pra pintar o desenho que tá aqui, utilizando essas referências. Bloqueio a camada, porque já tá feita a nossa referência. Agora a gente vai pegar e vai pintar com o Pathfinder. Como que a gente pinta com o Pathfinder aqui no Illustrator? Essa camadinha aqui, a gente vai deixar essa camada safe, que é uma camada de suporte, caso a gente tenha problema. A gente vai ter uma camada safe, que eu falo. Então vou botar aqui, ó. Camada safe. E eu vou pegar agora ela, vou duplicar ela, arrastando ela lá no maizinho, ela vai duplicar minha camada, ó. Então essa aqui vai ser a safe. Essa aqui de cima que a gente criou, que tá todo o nosso traçado, vou selecionar ela, vou lá em, ó. Depois que eu fiz toda a revisão, ver se não tem nenhum traço errado, nada aberto. Depois que eu fiz tudo isso, né, eu vou vir aqui na camada safe copia. E vou lá em objeto, caminho, contornar traçado. Pra transformar tudo em curvas, ok? Ele deixou de ser contorno e virou objeto. Agora, eu vou lá no meu Pathfinder, caso o teu não esteja habilitado, tu vai habilitar ele em janela, Pathfinder, e ele vai abrir esse painelzinho aqui do Pathfinder, beleza? Esse aqui é um momento muito importante da pintura com o Pathfinder, então presta bastante atenção. Olha só, depois que eu transformei tudo, agora eu vou clicar ele aqui no Pathfinder, né, habilitou, eu vou juntar, vou unir, juntei todos os meus traços. Vou até deixar invisível a camada de baixo pra vocês visualizarem, tá só o nosso traço aqui. O que que eu vou fazer agora, meu querido? Eu vou pegar uma ferramenta aqui chamada retângulo, e vou colocar qualquer cor aqui, diferente do preto. Vamos colocar de repente esse amarelo aqui, e vou preencher todo o meu desenho. Se eu vier aqui nas camadas, tem aqui o grupo aqui embaixo, e o retângulo que eu acabei de fazer. Eu vou arrastar esse retângulo pra baixo do grupo. Ele continua na mesma camada, como vocês podem estar visualizando, só que nas subcamadas ele tá abaixo do grupo. Com a ferramenta seleção, eu vou selecionar os dois aqui, ó, selecionei os dois, e em vez de ir no unir, eu vou no de baixo aqui, ó, dividir. Cliquei, a princípio, parece que não aconteceu nada, mas já aconteceu muita coisa aqui. Eu vou dar um Ctrl Shift G pra desagrupar, e agora se eu clicar nesse amarelo do lado de fora, eu já posso deletar. Aqui onde não tem cor, ó, onde não é pra ter cor, eu estou deletando. Olha aí, ó. Pronto, já tá colorido. Metade do nosso trampo já tá certinho aí. O que que eu vou fazer agora? Com a ferramenta varinha mágica, eu vou clicar na cor preta, e vou dar um Ctrl X. Eu cliquei pra selecionar com a varinha mágica, que daí ele vai selecionar tudo de cor preta que tem na minha camada. Pode ver aqui, ó, ele selecionou toda a cor preta da minha camada, e eu vou dar um Ctrl X pra arrancá-lo daqui. Então, se a gente for olhar ali na camada Safe Copy, agora tá só aqui, ó, cor amarela. Se eu bloquear e eu vou criar uma camada em cima, eu vou dar um Ctrl F pra ele colar. Eu tirei a cor preta, agora eu vou colar ela exatamente no mesmo lugar, só que numa camada em cima, e vou bloquear. Eu posso dar dois cliques aqui e botar aqui, ó, cor preta. Ó, a cor preta em cima e a cor amarela embaixo. Recapitulando, eu peguei a varinha mágica, depois que eu pintei com meu Pathfinder, eu quis tirar elas da mesma camada. Eu botei a cor preta só numa camada, dando um Ctrl X, depois que eu selecionei com a varinha mágica cor preta, dei um Ctrl X pra arrancar ela, criei uma camada em cima e com o Ctrl F tu cola exatamente no mesmo lugar, só que numa camada de cima que eu criei. Olha só que legal, depois que eu fiz a minha pintura aqui, tá tudo certinho, eu desbloqueio a camada da cor amarela, habilito a camada da imagem que tá lá embaixo, e agora eu clico aqui, venho no conta-gotas e clico na cor aqui do lado. seleciono aqui com a letra V, seleciono se tem mais de uma cor aqui, ó segura o Shift que ele seleciona mais de um objeto ao mesmo tempo, ó aqui, aqui e aqui opa, e aqui é tudo a mesma cor então eu clico ali. Agora eu vou lá, ó, seguro o Shift seguro o Shift, conta-gotas pego a cor que eu quero. Seguro o Shift, seguro o Shift Shift, Shift, todas as tudo que são da mesma cor, eu seguro o Shift e vou clicando com o conta-gotas, eu vou lá e pego a cor. Tudo com o Shift e clicando, eu seleciono e consigo manter a mesma cor. Cabelo aqui, ó, lá no cabelo. Com o Shift selecionado, clico com o conta-gotas. A cor base tá toda pronta. Agora a gente vai colocar as sombras, que é muito simples. Depois que eu já arrumei praticamente tudo, olha que maneira simples de aplicar uma sombra em cima das tuas camadas depois que tu já fez toda a tua camada base, tu vai fazer agora a sombra muito simples. Anota essa daí, anota, anota. E já deixa o likezão porque agora tu vai ver uma dica braba. Criei uma camada em cima, vou tirar a cor aqui, vou colocar aqui, ó, uma cor, pode ser aqui esse 40% de preto aqui e olha lá, pode ser com a pentu, pode ser com a ferramenta lápis, como tu achar melhor. Tu vai simplesmente fazer a demarcação da tua sombra aqui, ó, fazer a demarcação dessa sombra aqui e vocês já vão ver o pulo do gato. Olha aí. Pá, bem certinho, vou lá e vou fechar aqui. Fiz a minha demarcação, posso vir aqui agora, ó. E outra coisa, tu pode fazer por partes, tá? Tu não precisa fazer toda a tua sombra. Pode ir fazendo por partes sem problema nenhum, ó. Tipo, ó, vamos dizer que eu vou fazer essa parte aqui primeiro. Vou vir aqui, vou fazer essa parte aqui. Vai fazendo, vai fechando o teu desenho. Óbvio que eu tô fazendo com a ferramenta lápis, né? Se eu fosse com a pentu seria de repente até mais fácil, ó. Eu posso até desativar agora o ctrl u, porque agora ele não tem tanta importância pra mim, ó. Então no caso aqui, pegar aqui, vou fazer. Aqui na parte do cabelo não precisa, porque no cabelo não tem sombra, ele já, eu posso escolher a cor que eu quero ali, né? Mas aqui onde tem sombra, ó, vamos fazendo tudo por partes aqui, ó. Vamos botar em contorno pra vocês visualizarem onde a gente tá fazendo, ó. Ele vai vir aqui na parte de baixo. Cara, isso daqui vai ajudar muito vocês em ficar acertando ou não acertando a tom da sombra de vocês. Isso aqui vai ser uma baita de uma dica. Acompanha aqui comigo o raciocínio. A gente tá, fez a nossa pinturinha embaixo. Agora aqui nessa camada de cima, eu simplesmente tô com uma cor cinza. Botei uma cor cinza, uns 40% de cor preta. Vamos finalizar nossa pintura aqui, ó, cuidando pra não passar em cima das cores que eu não quero colocar sombra. Tô colocando aqui, olha só, La Marica. Aqui no caso tem esse cinza, tá? Passou um pouquinho lá pra fora, traz pra dentro. Vamos colocar aqui a cor cinza. Agora, se eu deixar visível a minha camada aqui, pô, parecendo nada a ver o bagulho, ficou cinzão. Mas se eu vier aqui, ó, seleciona minha camada. Vamos juntar aqui com o Pathfinder todas as cores, ó. Que estavam vários objetos, eu vou clicar ali pra juntar. Ok. Tem que tá habilitado esse painel aqui chamado Transparência. Caso o teu não esteja habilitado, todas as ferramentas que tu precisa habilitar é em janela. Vai lá, Transparência vai habilitar este painelzinho que vocês estão vendo. Olha só La Marica. Ele torna um modo de aqui, tipo um modo de mesclagem que nem tem lá no Photoshop. A gente vai utilizar aqui também. A gente simplesmente vai botar Multiply. Olha aí. Então, ele deixou de ser simples, né, o modo normal, pro Multiply. E olha a diferença que ficou. Esse é o modo que tu vai aplicar sombra aqui no teu Adobe Illustrator, utilizando o modo Multiply. Olha aí, que bacana. Vamos deixar visível lá de novo. Agora, tudo que eu criar aqui com essa corzinha, ele já vai aplicar no modo Multiply, ó. Olha aqui, ele já tá aplicando no modo Multiply a minha sombra. Vamos fazer por partes aqui. Ele já aplica com o Multiply, rapaziada. Por quê? Porque a camada tá em modo de multiplicação. Ó, aqui tá normal. O objeto tá normal. Mas a camada que eu criei... Cliei não, né? Que eu criei tá no multiplicar. Que dica da hora. Fala tu, meu parceiro. Olha aí, ó. A única coisa que tu tem que fazer é não deixar ir pra fora do teu desenho. Ou ir pra onde tu não quer que ela vá, né? No caso, eu não quero que vá nos dentes aqui. Quero que vá só na parte aqui do Amai Yellow. Lembrando, como que seleciona toda a camada aqui no Adobe Illustrator? Tu clica lá na bolinha, ó. Ela tá desbloqueada, tu clicou aqui, ele vai selecionar toda a tua camada. Daí a tua camada, tu pode botar em modo de transparência ali, diferente do que tu quer. No caso, os objetos aqui, eles estão em modo normal. Mas a camada é maior que os objetos, né? Os objetos que estão dentro dela, estão sujeitos a ela. Eles ficam no modo multiplicado. Olha aí, ó. Pronto. Se eu bloquear e habilitar, tá aí a pintura feita no Adobe Illustrator. De uma maneira muito simples. Agora, rapaziada, eu quero tirar esses tracinhos que tem aqui, que nem que tem na outra imagem, ó. Na outra imagem, é corte reto ali e azar do goleiro. O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou vir aqui nas minhas camadas aqui do... Dessa sombra, porque se eu agrupar tudo aqui, ó. Dá um Ctrl G, ele vai perder o efeito da minha camada. O que eu vou fazer agora? Então, a gente vai criar uma camada em cima aqui, ó. Chamada camada tudo. E eu vou arrastar, segurando o Shift, com todas elas desbloqueadas. Eu consigo selecionar todas. E vou arrastar pra dentro da camada tudo, tá? Agora, essa camada tudo, ela vai virar igual uma camada safe. Eu vou duplicar ela pra gente ter uma camada de salvação. Seguro ela e arrasto lá pro maisinho, tá? Deixo essa daqui bloqueada e invisível. E nessa camada de cima, que a gente tem aqui, a gente vai mexer agora. Eu vou pegar agora e vou dar um Ctrl G. Ok. Posso deletar aqui, essas camadas aqui agora. E na camada tudo, que é essa cópia, a gente vai vir aqui, ó. Vou vir aqui na flechinha, na outra flechinha, na outra flechinha. E aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá tudo desagrupado. O que que eu vou fazer? Na cor cinza, que é esse cinzinho aqui, ó. Eu vou vir com a ferramenta varinha mágica. E ele vai selecionar pra mim todas as cores cinza. Só que ele vai acabar selecionando cores próximas aqui, como vocês estão vendo. Como que eu desseleciono? Eu seguro o Shift nessas cores do cabelo aqui, onde eu não quero mexer. E aqui também, na cor da roupa, que ele tá identificando como cinza. Ele tá desselecionando. Aqui, nos punhos, ele vai desselecionar. Olha ali, ó. Ah, ele pegou até a cor branca, ó. Vou desselecionar os dentes também, os olhos. Tudo segurando o Shift. Ele tá desselecionando, ó. Pronto. Agora, ele ficou só com o cinza das sombras. Eu vou pegar, vou clicar aqui e vou, no meu Pathfinder, né? E vou juntar tudo de novo. Agora que eu juntei, eu posso ir na transparência e aplicar o Multiply. E prontinho, galera. Tá tudo certinho aqui numa camada. Olha só, ok? Tá tudo certinho. Tá tudo agrupado. Agora, eu posso vir aqui, ó. Ele tá tudo num Ctrl G, né? Eu posso vir com a ferramenta aqui do Shape e vou criar uma camada por cima. Criei a camada por cima aqui agora. Se eu selecionar os dois e clicar direita, ele vai criar uma máscara aí do nosso Sr. Burns. Naquele jeitão. Naquele pique mil grau aí. Totalmente reto aqui, ó. Sem deixar aquelas pontinhas. Óbvio, eu poderia também deixar daquele jeito que tava. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. A única coisa é que quando você levar ele pro Photoshop ou exportar ele, tu teria que simplesmente fazer isso aqui, ó. Seleciona ele, ok? E deixa passando um pouquinho pra fora aí esse teu traço. Que daí ele não vai aparecer. Cara, só dica braba, meu bruxo. Deixa nos comentários aí o que tu achou desse estilo de vídeo detalhado. Força de dica. Se tu quer mais vídeos como esse, o teu comentário é muito importante. E não esquece. Deixa aquele teu likezão brabo pra fortalecer a divulgar os nossos vídeos aqui no canal. Até a próxima. Tamo junto e... Salam Aleikum, meus bruxo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau.